É difícil a pessoa doar sangue Quando sai aqui É só o lixo pra ir ali na Emomar Meu Deus Que mudança Aqui ó É lixo mesmo, contaminado Com tudo que é zika E ali é Emomar Deixa eu entrar na agulha agora Vou doar sangue pra salvar vidas Espero que meu sangue não esteja com zika